Neste vídeo, você vai aprender uma série de exercícios para aquecer a parte superior do corpo. Ela vai aprimorar o seu equilíbrio, o que estimula um bom impulso no momento da corrida. Vamos começar com o aquecimento da parte superior do corpo. Costas, braços e ombros e, por fim, pescoço. Primeiramente, costas. Em pé, aproxime o queixo do peito. Estique os braços à frente e junte os dedos. Deixe as palmas voltadas também para a frente. Empurre o mais longe possível. Mantenha-se nesta posição durante 8 segundos e depois relaxe. Em seguida, flexione os cotovelos e erga-os sobre a cabeça. Faça esse movimento de subir e descer 8 vezes. Em segundo lugar, braços e ombros. Levante o braço direito e flexione o cotovelo para trás. Com a mão esquerda, puxe seu cotovelo direito para o lado oposto. Mantenha-se nesta posição durante 8 segundos e relaxe em seguida. Depois, faça 10 giros de ombro e braços em um sentido e 10 em outro sentido. Refaça o processo começando com o braço esquerdo. Por fim, o pescoço. Em pé, relaxe os braços ao longo do corpo. Estique o pescoço ao abaixar a cabeça à direita durante alguns segundos. Relaxe e faça o mesmo para o lado esquerdo. Depois, para a frente e, por fim, para trás. Faça em seguida uma rotação da cabeça em um sentido e uma rotação da cabeça em outro. Agora, você sabe como fazer um bom aquecimento para a parte superior do corpo. Bom treinamento! Bom treinamento! Como Oreles do Perfine é um cabelo de bem nova. Bem, vamos lá. Se inscreva no canal!